O novo Kindle Oasis é um leitor de e-books para quem quer ter uma experiência de leitura refinada. O aparelho é o primeiro Kindle a ser resistente à água e ele conta com visual elegante. Todos os componentes eletrônicos ficam acomodados na lateral, e com isso ele tenta imitar a lombada de um livro físico dobrado. A tela do novo Kindle Oasis tem 7 polegadas. Para facilitar a leitura em diversos ambientes, ele tem sensor de luminosidade. Assim como no seu celular, a iluminação é alterada automaticamente. O aparelho é o mais fino dos e-readers disponíveis no Brasil. Ele é tão fino que nem sobrou espaço para o conector de fones de ouvido. Isso seria importante porque ele tem suporte para sincronizar audiolivros do Amazon Audible. O jeito, então, é usar fones de ouvido Bluetooth. A certificação IPX8 do novo Kindle Oasis garante que ele não vai parar de funcionar facilmente no dia a dia. Ele pode ser mergulhado a 2 metros de profundidade ao longo de uma hora. Não é qualquer chuvinha que vai dar fim ao seu Kindle. O novo Kindle Oasis é um produto para quem quer ler muitos e-books. O seu preço é de R$ 1.149. Ele é mais barato do que a versão anterior porque não vem com a capinha de bateria extra. Ela pode ser comprada separadamente. Porém, a bateria dele já dura bastante tempo, especialmente se você é colocado em modo avião durante o uso. Vale lembrar que o Kindle tem várias versões mais simples com preços que começam em R$ 300. E o software é o mesmo em todos eles. Este aqui é o Florianotec da Semana. Um abraço e até mais!